ver o que é que temos aqui no social onde é que isto está novidades da comunidade o que é que será isto novidades da comunidade da equipa da comunidade turn 10 seus prémios Forza mensais já chegaram receba agora mesmo mesmo os seus prémios no aplicativo Forza Hub ainda vamos fazer isto neste episódio não quer buscar a estrada não quer